O que foi? Flávio, só o que bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo Partendo de lavada para nenha Dessa vez eu vou ganhar, tá bom? Tá bom Nós combinamos antes Mentira Nem sei onde que eu jogo aqui Bom, hoje nós vamos jogar de novo esse joguinho chamado Note Vamos começar pelo outro mapa primeiro O mapa que começa primeiro Esse mapa Eu quero começar pelo outro mapa Vou começar, Ana Só fanfarrona Oh, não Macacos me mordam Oh, não Oh, não Oh, meida Oh, meida Oh, meida Eu que corro, eu que corro, Ubi Ubi Você acha que eu vou te tacar a espadinha, né? Ah, pelantra Ah, não Corra, né? Corra, né? Que isso? Toma na muqueta, velho Na mão Vai na mão Ah, não Aqui não dá para tacar a espelda Cadê eu? Aê Oh, meida Não, olha onde eu nasci Ah, não Foi os dois E agora? Quem corre? Ninguém Não A porta que me prendeu Oh, não Tia, Mori Não Tia, Mori Eu não lembro mais como joga a espadinha Para cima e o que bate O que eu fiz? Ah, não Espada Tchuche Nada tem, né, Lucas Ah, não Uhul Uhul Que isso? Não É, Mori Uhul 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 Ah, você me desarmou Uhul 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 Oh, não Chegamos no meio da fase Não Ah, Deus Tá pensando em que eu Tá pensando em que eu Sou profissional dos espadachinhos Uhul Oré Ah Pelantra Meida, meida Ai Boa, Porinho Vai, Porinho Porinho Está me arranhando Isso não vale Boa, Porinho Ah Ah, quando você nasceu tão rápido Ah, não Olha o chão Todo ensanguentado Chegou uma estratégia Agora eu tenho uma estratégia Uhul Corre, menino Corre Oh, o jogo está roubando para você Eu não queria falar não Oh, o jogo está roubando para você O jogo está roubando as pernas Rolinho 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 Não Não Te dei outros vibras ali Fumei Uhul Vitória 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 Eu não estou acreditando Eu não estou, meu Deus Não estou passando Vitória Vitória Like no vídeo pela Vitória Like no vídeo pela Vitória Já peguei Já peguei os esquema Só você Ah Então, é só você pegar assim E dá Ah, não Ah, não Ah, agora Para com isso Para com esse Puk-puk Oh, não Tome Tome Essa parte é muito difícil Oh, é Rolinho 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 Ah, não Não, não, não Não, não Nossa Ô, Zinho Põe replay nessa cena Por favor Que foi replay? Põe replay nessa cena Por favor Não Nossa Aquela Olha aí No jimbre No jimbre Aqui é Vai por cima Vai por cima Falou, Amore Pera Pera, eu tenho que ir por cima Vai por cima Só no jimbre Você não me pega Você não me pega Olha a Vitória Que isso? Por que eu vou levar Vamos por cima Vamos por cima Vai por cima Falou, Amore Falou, Amore Acho que você não entendeu Essa parte aqui ainda, né? Entendi, sim Falou, Amore Eu fico pensando Que vai estar Corra, menino Corra Corra, menino Vai por cima Vai por cima Por cima, menino Sem a espadinha Corra Corra, menino Laranja Corra, menino Ah, não Para Não, aí já é roubado Aí já Para Ah, não Para Não, aí você está roubando Aí você está roubando Não, para Você está roubando Mano, ele já está roubando Ah, filantra Ah, não Vamos por cima Vamos por cima Não Ah, não Ah, não Ah, não A galera É o delírio Ganhei Ganhei, Lucas O que é o mamãe? Agora que é a hora da feidade Oh, o que é isso? Não tem picudo aqui Ah, para Você me assustou pela porta Você está muito doendo o negócio O jogo está roubando para você Ah, você nasce muito perto Ah, onde que eu nasço? Que merda é essa? Pega a espada Pega a espada Ah, jogo com ladrão Vamos, vamos O que é isso? Vamos no final já O que é isso? O que é isso? Vamos amor Corra, corra Yeah Eu só não entendi essa minhoca ainda O que tem a ver a minhoca? Você ganha de novo, Mori Ganhei Bom, gente Você gostou do vídeo Você gosta dessa sériezinha Que a gente vai lutando Um contra o outro Você gosta dos jogos Avali E caso você queira mais joguinhos Coisas diferentes Que você não viu ainda Deixa nos comentários O nome dos games Beleza? E a gente se vê no vídeo que vem Com mais um The Old The Vein Tchau Tchau Tchau